Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Alzira conseguirá salvar da lua do sanatório e ainda por cima desmascarar Donato e Cesar, provando que eles foram os responsáveis por colocarem pinga no leite de Tonho de propósito, para eles surtar e esconder dois segredos que os crápulas vêm guardando as sete chaves. A moça encontrará uma prova importante da maldade dos bandidos. Mas o que é isso aqui? Se questionará a jovem com um pequeno frasco nas mãos. Ao abri-lo, Alzira terá plena certeza. Mas minha nossa senhora, isso parece ser bebida mesmo. Não pode ser. Diz ela que ao descobrir o segredo, sairá correndo. Alzira irá até o hospital falar com Tonho da lua. Esperançosa em tirar o rapaz do local, Alzira questionará. Seu Tonho, o senhor sentiu um gosto diferente no leite? Muito triste com sua própria condição, Tonho confirmará. Oh Alzira, eu senti sim. Alzira não terá mais dúvidas e irá conversar com o delegado, que ao investigar, confirmará a maldade de Donato. O delegado irá atrás do bandido e fará uma grande surpresa para ele. O senhor está preso. Não se faça de bobo, seu Donato. César tentará defendê-lo. Sem paciência, devida tamanha maldade, o delegado o exigirá que os dois o acompanhem até a delegacia. Donato prontamente se negará e ainda tentará fugir, mas neste momento o delegado dará o pior castigo ao malandro, deixando a todos de queixo caído. Deixe o seu like se gostaria que Tonho da lua tivesse um final feliz. Tudo poderá acontecer assim que Alzira desconfia de Donato. A moça ouvirá uma conversa muito estranha e ficará com a pulga atrás da orelha. Mas que diaço esses dois tanto cochicham? Questionará a mocinha ao ver Donato e César. Alzira se aproximará para ouvir as conversas escondidas. Donato, com um sorriso no rosto, anuncia. Ô, doutor César, o seu plano deu muito certo. Eu consegui me livrar de uma vez por todas do Tonho da Lua. O doutor realmente sabe o que faz. Se gabando, César conclui. Eu agradeço muito, seu Donato. Tonho da Lua, querendo ou não, também era uma ameaça para mim. Agora, ele não poderá contar nada sobre a gente a ninguém. Alzira picará de olhos arregalados. Meu Deus do céu, contar? Mas como assim contar o quê? E ameaça? A moça continuará ouvindo tudo. Donato, andando de um lado para o outro, revela. O Tonho da Lua não vai sair de lá nunca. Todos agora acreditam que ele é realmente maluco. E mesmo se ele sair daquele hospício um dia e abrir a boca dele, ninguém vai acreditar em nada do que ele falar. Ao ouvir isso, a ficha de Alzira cairá. Meu Deus do céu, então foi tudo armação. A jovem ficará pálida. César cumprimentará Donato e virará as costas para ir embora, garantindo que os dois ainda podem seguir com a sua parceria. Mas Alzira estará em completo choque com a revelação. A moça diz, eu vou tirar o seu Tonho daquele sanatório, de um jeito ou de outro. A mocinha irá ao quarto de Tonho e então começará a procurar. A jovem logo encontrará um vidrinho e ao abri-lo terá a plena certeza. Meu Deus do céu, mas isso aqui é bebida. O seu Donato fez mesmo uma coisa dessas com o Tonho. Logo com o Tonho, pobre coitado. Ele sabia que o Tonho não podia beber de jeito nenhum. Mas antes que a moça possa continuar concluindo tudo o que aconteceu com o Tonho da Lua, Donato irá aparecer. O homem verá a luz do quarto acesa e perguntará, Alzira, mas o que é que você está fazendo aqui, hein menina? O coração de Alzira quase sairá pela boca de tanto susto. A moça, escondendo o vidrinho, colocará a mão para trás. Com cara de inocente, ela diz, é que eu estou com saudade do seu Tonho. Donato, debochado, responde, você vai ter que dar um jeito de tirar isso da sua cabeça. Que aquele lá não volta nunca mais. A Alzira encherá os olhos de lágrima. Furiosa por dentro, a jovem sairá do local imediatamente correndo. Enquanto Donato ri com a tristeza da moça. Mas Alzira irá ao encontro de Tonho. Tonho da Lua ficará muito surpreso com a sua chegada. Oh Alzira, você veio me visitar? A moça com um grande sorriso nos lábios diz, É Tonho, eu vim sim, mas eu preciso te perguntar uma coisa muito séria. O Tonho franzirá o semblante imediatamente e perguntará, Mas como assim Alzira, o que é que você quer perguntar para mim assim? A Alzira mostrará o vidrinho para Tonho e questionará, Seu Tonho, o senhor lembra desse frasco? Da Lua balançará a cabeça negativamente e diz, Eu nunca vi ele antes Alzira. A moça o abrirá e dará para cheirar. O senhor já sentiu esse cheiro? Da Lua responde, Ah, eu senti sim, parece o cheiro do leite que eu tomei. A moça então diz, Está certo Da Lua, está certo. Olha, eu tenho quase certeza que foi o seu Donato que fez a armação com César, Para o senhor ficar aqui. Tonho ficará completamente surpreso. Ah, mas o Donato me paga. Ele me paga. Ele fez isso para eu não contar a verdade quem é ele mesmo para o César. A Alzira curiosa perguntará, E que verdade é essa, seu Tonho? Tonho da Lua revela, Eu sei dois segredos, Um sobre o seu Donato e o outro sobre o César. A Alzira ficará surpresa e diz, Então é por isso, é por isso que colocaram o senhor aqui. Mas fica tranquilo, seu Tonho, Que eu vou lá na delegacia conversar com o delegado, E ele vai tirar o senhor daqui rapidinho. E o seu Donato e o seu César vão ver só com quantos paus se fazem numa canoa. A Alzira sairá do hospício rapidamente para se encontrar com o delegado. Assim que o homem vê a mocinha, Ele se mostra completamente surpreso com a sua presença e questiona, Oh Alzira, você por aqui? Aconteceu alguma coisa na sua casa? Está tudo bem? A moça tímida revela, Olha seu delegado, Aconteceu uma coisa assim, É que colocaram o seu Tonho da Lua naquele hospício por engano. O delegado irá respirar fundo e dirá, Alzira, eu sei que você tem as melhores intenções. A Glorinha, irmã do Tonho, já esteve aqui e me disse a mesma coisa. Mas querendo ou não, O Tonho da Lua representa sim uma ameaça para todos e para si mesmo. Eu não posso fazer absolutamente nada. A Alzira neste momento revela, O senhor pode sim e o senhor deve fazer alguma coisa, Porque o seu Tonho da Lua só ficou daquele jeito por causa do seu Donato e do César. O delegado se mostrará ainda mais surpreso, Mas como assim menina? Do que é que você está falando? A Alzira comenta, Eu estou falando a verdade. Foi os dois que deram leite com pinga para o seu Tonho, Colocaram sem ele saber. O seu Tonho estava com fome, Tomou tudo e só sentiu algo diferente no final. Ele não pode beber bebida nenhuma, Mas foi o doutor César e o seu Donato que fizeram isso com ele. Eu ouvi os dois conversando. O delegado ficará chocado e tentará alertar. A Alzira, Alzira, isso é uma acusação muito séria. Você tem certeza absoluta do que está me falando? A moça balançará a cabeça positivamente e ainda comenta. Olha, seu delegado, eu tenho certeza absoluta. Eu ouvi os dois conversando. E depois eu achei isso aqui no quarto do seu Tonho. Mas estava escondido. E o seu Tonho jurou para mim de pé juntos que nunca viu. O delegado pegará o frasco das mãos de Alzira. E ao abrir e sentir o aroma, terá plena certeza. Isso aqui é cachaça, Alzira. Mas isso ainda não prova nada. A moça revelará. O seu Tonho sabe coisa importante sobre os dois. Coisa que pode colocar eles na cadeia. Eles se sentiram ameaçados. E é por isso que fizeram o que fizeram com o seu Tonho. Não é justo, seu delegado. O senhor precisa fazer alguma coisa imediatamente. E ante das acusações de Alzira, o policial se sentirá pressionado. O homem então diz. Eu já tive uma ideia, Alzira. Já sei o que fazer. Que vai me ter a confirmação necessária. O homem assim irá até o hospício. E levará uma pequena quantidade de leite adulterado para Tonho provar. Para ver se o rapaz realmente reconhece o gosto. O Tonho ao provar diz que é o exato gosto que sentiu naquele dia. Mas que só toma leite puro. E que não sabia que Donato tinha adulterado nada. O delegado então avisa. Pode ficar tranquilo Tonho. Fica tranquilo. Que agora você vai sair daqui comigo. Momentos depois, Tonho da Lua aparecerá de volta em casa. Donato que estará se sentindo aliviado com a prisão de Tonho. E estará de olhos arregalados ao ficar diante do enteado. Tonho? Mas o que é que você está fazendo aqui? Por acaso você fugiu do hospício? É isso, delegado. Olha, se for, eu lhe agradeço por ter trazido Tonho de volta. Não sabia que ele teria a capacidade de fugir do hospital. Mas eu vou chamá-los imediatamente para levá-lo de volta. O delegado neste momento responde. Nananina não, Tonato. Você não vai mandar o Tonho de volta àquele sanatório de jeito nenhum. Eu já fiquei sabendo tudo o que aconteceu graças a Alzira. Ela descobriu que tudo o que você fez foi um plano para se livrar do Tonho, já que ele sabe dois segredos sobre você. Donato ficará de olhos arregalados. Eu não tenho ideia do que o senhor esteja falando. Mas o delegado comunica. Não se faça de besta o senhor e esse doutor César aqui. Sabem muito bem o que está acontecendo. Inclusive, uma nota já foi emitida pelo juiz, dizendo que o Tonho não representa perigo, coisa nenhuma. Que a bebida dele foi adulterada diante das minhas investigações, que comprovaram tudo. Os senhores estão em uma bela enrascada. Donato mais uma vez diz. Senhor delegado, eu juro ao senhor, aquela Alzira também não bate bem da cabeça. Tenho certeza que ela mentiu para o senhor apenas para ajudar o Tonho. Eu jamais faria mal algum a ele. Ele é o meu enteado. Eu o vi crescendo. Nunca faria algo assim. Mas Tonho se defenderá. Eu não sou doido, coisa nenhuma. Foi o senhor que colocou aquela bebida no meio do meu leite e me deu para tomar. E escuta bem. O senhor e o César quer que eu fique quieto para não contar o segredo de vocês. César, neste instante, se revolta e abre o bico. Escuta aqui, Tonho da Lua. Você não sabe de nada do que está falando. E fique ciente. Eu vou te processar por calúnia. Calúnia e difamação. Você está dizendo que eu fiz algo contra você que eu não fiz. E que tem segredos sobre mim. Você está manchando a minha reputação. Eu sou um homem honesto. Um advogado honesto. E o seu Donato também é um homem honesto. Nós dois não nos rebaixaríamos a tal ponto. Jamais. Tonho da Lua ficará revoltado e diz. Se rebaixaria sim. O delegado, neste momento, pergunta. E então, Tonho, o que você sabe sobre estes dois que os deixaram tão nervosos? Tonho comenta. Primeiro, eu sei que o doutor César aqui fez muito mal para a Rutinha no passado. Ele acabou com a vida dela. Porque ele abusou dela. Ele mentia, dizendo que era solteiro. Quando a Rutinha descobriu que ele era um homem casado. Quis pular fora do barco. Mas ele não deixou. Ele abusou da Rutinha, seu delegado. Eu juro. E ela não teve coragem de contar nada para ninguém. Por medo desse monstro. Já o seu Donato. Ah, seu Donato. Foi o senhor que empurrou meu pai naquelas pedras. E acabou com a vida dele. Para roubar tudo que ele tinha. É por isso, seu delegado. Que os dois têm tanto medo de eu abrir o bico. O delegado ficará revoltado. E então diz. Agora os dois terão que me acompanhar até a delegacia. Novas investigações serão abertas. Diante da palavra do Tonho sobre o crime que vocês cometeram. Mas até lá, terão que esperar fechados em uma cela. Afinal de contas, tentaram acabar com a vida do Tonho. E isso é crime. Donato, se tremendo de medo, tentará fugir neste instante. O homem sairá correndo. Mas o delegado irá atrás. E o pegará pelos colarinhos. Donato ainda levará uma surra do delegado. E acabará no Xilindró. Bom pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram de saber que Donato será preso? Acharam um bom castigo para ele e para César? Vote nos comentários. Pessoal, está aparecendo para você mais um vídeo da sua novela favorita. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela. Transcrição e Legendas por Quintena Co.